O Jovem falou, meu irmão, que para mim Que você está sofrendo, tudo assim Coração, pai, o verdade Foi vencido pelos braços dessa vida Foi arremessado no meu casco Acionado pelos vidas lá Jora o peito, brinda Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te ouve e te vê E diz que eu vou te socorrer Com todas as risas eu vou te levantar Sou meu Deus, é só que eu vou te levar Sei que megas a te amar, eu nunca vi Estás sozinho e entregue a sua vida Mas sou meu Deus, é tudo bom e tudo bem Neste momento vou abençoar você Ó Deus, se eu conheço o coração das irmãs Se eu conheço o coração de cada um de nós Nesta noite Ó Senhor, que neste momento, Pai O Senhor é trazer o socorro e a solução para os problemas de cada um de nós E faz um milagre e faz um milagre de cada um de nós Pouco a pouco ele desaparecer Diz que todo está perdido Vai viver no inútil E a gente está com o mundo a mais A sonhar o pelo de nós Só é o peito que na alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te ouve e te vê E diz que não vou te sofrer Tu voas cinzas, eu vou te levantar Sou meu Deus, é só eu te condenar Sei que pedras atiraram no caminho Estai sozinho E entregue a solidão Mas sou meu Deus Que tudo pode Neste momento Vou abençoar você O Senhor vai te abençoar Você é abençoado pelo Senhor Glória a Deus Eu agradeço a oportunidade